Lucas Zuccarello comemora contrato profissional com o Vasco. Jogador de 16 anos, não escondeu a felicidade de ter fechado seu vínculo com o Vasco da gama. O atacante Lucas Zuccarello celebrou a assinatura de seu contrato profissional, firmado nesta quarta-feira. O jogador de 16 anos publicou uma mensagem no Instagram destacando o vínculo com o Cruz Maltino. A joia do gigante da colina agradeceu a confiança do clube e prometeu retribuir em campo com gols e títulos. O acordo firmado entre Vasco e Lucas Zuccarello é válido até janeiro de 2026. Estou muito feliz em dar mais um passo na minha vida, assinar meu primeiro contrato profissional com 16 anos, muito grato a Deus e a todos que me ajudaram nesse processo de realização do meu sonho. Agradecer ao Vasco da gama pela confiança e espero retribuir tudo isso em campo com gols e títulos, agora é seguir focado que tem muita coisa pela frente ainda. E aí torcedor Cruz Maltino, você já conhecia a joia do Vasco? Acha ele um bom atleta? Acha ele um bom atleta?